Foi a única que vive dois filhos a se dedicar a música e a ciranga que conheceu por volta os 12 anos de idade. A cantora em Cidadeira Lia de Itamaracá, patrimônio vivo de Pernambuco, ficou conhecida em todo o Brasil quando participou do Abril Pro Rock em 1998. Apesar do sucesso marquilho, a Cidadeira fez sucesso internacional, recebendo elogios até do jornal de New York Airis, que a chamou de biva da música negra. Ela gravou quatro listas. Lia de Itamaracá acaba de lançar um livro que incluído está à venda aqui do nosso lado esquerdo, do nosso palco. As pessoas que quiserem abrir, é só chegar até lá, certo? E após o show, ela vai autografar, tá ok, gente? Então agora o que é que nós vamos fazer? Não vai precisar de ter aplausos!